Vamos falar de futebol agora né, se preparando para entrar em campo amanhã pelo Campeonato Piauiense o Flamengo treinou hoje em Terezina e o repórter Fábio Lima foi lá acompanhar Olá você que acompanha o Jornal Cidade Verde, estamos nas classes produtoras de Terezina treino do Flamengo, recreativo bem descontraído, jogadores se divertindo muito mas pensando no jogo de amanhã contra o 4 de julho, contra o líder do Campeonato Piauiense o técnico Paulo Júnior pode ter inclusive 4 desfalques, 2 já estão certos que não vão entrar em campo amanhã no Lindolfo Monteiro Nós tivemos 2 baixos aí essa semana, esperamos que amanhã um deles pelo menos vá ao jogo porque nós já temos um elenco muito reduzido, perdemos já o Aruá, perdemos o Romário se perder mais 2 a gente vai com muito desfalque, é difícil vencer o líder do Campeonato que tem toda vantagem, que está empolgado, que é um time muito arrumado e se ele ganhar ele vai disparar Flamengo joga às 8 da noite contra o 4 de julho, mas antes o Autos vai enfrentar o Parnaíba às 18 horas